Olá! Hoje, dia 19 de fevereiro, domingo, dia do Senhor, vamos ter esse momentinho aqui de reflexão. Nós também temos a nossa missa, que também é transmitida nesse canal do YouTube, Hospital de Amor, às 17h30. Porém, você que tem toda uma condição física, vá participar na comunidade, vai receber Jesus Eucarístico. Ah, tem gente que fala, padre, eu fui na missa, mas aí depois eu vim aqui e ouvi o que o senhor tinha para falar na missa. Eu falo, amém! É poder, sim, ter mais tempo para Deus. E para mim é uma alegria, uma alegria poder estar com você não só aqui no programa, mas também estar com você na santa missa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém! Que a graça e o amor de Deus e que o Divino Espírito Santo esteja presente no nosso dia de hoje. Que no dia do Senhor, possamos ter este tempo especial dedicado às coisas do Pai. Amém! Aqui também tem uma imagem que o padre não mostrou, né? É a imagem do Cristo Rei. Também foi uma imagem que eu ganhei. Eu acredito que essa imagem foi ganhada da Lilia, né? Todas as minhas imagens que aparecem aqui são ganhadas. Eu tenho uma outra que eu quero trazer também, que é muito bonita, né? Eu vou começar... é que eu não consigo lembrar de todas, mas ganhei da Marô. Eu ganhei de uma paciente, aquelas dois amigurumis, eu já esqueci o nome dela. Mas assim, e ela fez um tratamento de câncer, hoje ela está curada. E ela foi lá com todo carinho levar para mim, agradecendo. Olha, eu quero agradecer por tudo que o Senhor fez, né? Pelo tempo ali vivido juntos. Então assim, são essas demonstrações de carinho que eu gosto de colocar aqui, né? Para que vocês possam ver também. Então vamos lá. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com eles. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvisteis o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus vem falar sobre a perfeição. Hoje a palavra de Deus vem falar sobre a santidade. E por isso que eu falo que quando a gente vai caminhando com Deus, é um caminhar de mudança. É um caminhar de transformação. É um caminhar de melhora. Tem muito cristão que é empacado igual uma mula. Você já viu mula quando empaca? A mula não sai do lugar. Você pode puxar, pode colocar um trator ali puxando, não sai. Ela empacou. Eu não posso empacar nesse projeto. Nesse projeto. Então, assim, a minha caminhada com Deus é para ganhar milagres? É para ter bênçãos? É. Tudo isso. E eu quero que você seja agraciado em todas as suas necessidades que Deus achar. Não as suas. Porque tem gente que acha, Padre, eu merecia ganhar numa Mega Sena. E se eu ganhar, olha... É engraçado. Padre, reza para eu ganhar na Mega Sena. Porque se eu ganhar, aí eu vou ajudar a igreja. Eu falo, meu irmão, ajuda com o que você já tem. Você não precisa ganhar na Mega Sena. Não, mas eu vou ajudar muito mais. Deus sabe. A gente, às vezes, fica pedindo umas coisas que não têm nada a ver. O Padre não vai rezar para ninguém ganhar na Mega Sena, não. Mas tá. O Padre vai rezar para que você consiga ser o que a palavra de hoje está dizendo. Então, olha, a primeira leitura do livro do Levítico. Olha que linda. O Senhor falou a Moisés dizendo, Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Sede, santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Primeiro ponto, a santidade. Nós devemos buscar a santidade a cada dia. E nós devemos buscar a santidade por quê? Porque o Senhor nosso Deus é santo. E eu acho estranho, porque algumas denominações não querem usar a palavra santidade. de santos. Ah, não existe santo. Não. Nós temos os santos que nós reconhecemos. A igreja reconheceu como santo, porque viveu santamente. E olhar para os santos é algo muito, eu falo assim, é algo muito especial, porque não estou olhando ali para santos, para um santo, porque ele é bom para tal coisa ou para outra. Não. Tem gente que pergunta isso, Padre, qual que é o santo bom para... Não. Eu olho para o santo e falo, o que esse homem viveu? O que essa mulher viveu que concedeu a ela santidade? Porque se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também posso. Eu também posso. E aí eu começo a analisar a vida. Quer uma tarefinha boa para você? Comece a ouvir a história dos santos. Já até me pediram, Padre, grava a vida dos santos também, mas eu falo, meu Deus, eu não dou conta. Também uma vez me pediram, Padre, o senhor podia gravar o Evangelho Diário Mirim. E eu te juro que eu gostaria de ter esse tempo, assim, para poder fazer, mas falta esse tempo. Mas tem, de vida de santos, tem outros padres que transmitem, e é a coisa mais linda do mundo. Mas, então, primeiro ponto da nossa conversão é isso. É uma conversão para a santidade. E ali ele fala, não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Teu coração foi feito para amar, não para odiar. Repreende o teu próximo para que não te tornes culpado do pecado por causa dele. Ou seja, você vá mostrando para o teu irmão, não lave as mãos. Tem muita gente te lavando as mãos. Não guardes vingança, não procures vingança, nem guardes rancor. As pessoas, muitas vezes, o ódio vai levando a pessoa a querer se vingar. Para. Seja capaz ali de deixar para trás o mal, de saber perdoar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O amor deve prevalecer. Então, aqui já está bem claro para nós. O que Jesus está... O que a palavra de Deus, o que Deus está dizendo, o que a gente precisa viver. Ser santo. Olha o que São Paulo, na segunda leitura, vai dizer. Irmãos, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Eu sou santuário de Deus. O Espírito Santo mora em mim. Então, se o Espírito Santo mora em mim, se eu sou santuário de Deus, eu não posso destruir o santuário de Deus, mas eu tenho que revigurar o santuário. Ninguém se iluda. Se alguém de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez, né? O Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Que ninguém ponha a glória em homem algum. A segunda leitura está dizendo, olha, nós somos criados por Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. E eu não posso sujar este templo com o pecado. Eu não posso destruir este templo com o pecado. Olha como um assunto casa com o outro. E aí eu vou para o Evangelho. Olha o que o Evangelho vai dizer. E começa do final para o início. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então lá, sede santos porque eu sou santo. Sede perfeitos porque o vosso Pai é perfeito. Se você vive uma fé, uma religiosidade, onde você vive ali a prática dos sacramentais, mas não está mudando as suas atitudes. Não está buscando ser perfeito. Lógico, perfeito nós nunca sermos, mas nós vamos buscando essa perfeição. Nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vamos ali nos transformando. Mas se você não está buscando isso, você ainda está ali com o seu melô da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Deus me fez assim, então você tem que me aceitar assim. Meu irmão, você não está fazendo o que a palavra está dizendo. Jesus vem falar, olha, você quer o céu mesmo? Não é fácil, mas é possível. E se até então ali, no Antigo Testamento, achava-se difícil, Jesus vai falar, é um pouquinho mais. Porque não é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Alguém cortou meu braço, eu vou lá e corto o braço do outro. Essa era a lei. E às vezes a gente fala, meu Deus, como que era assim? Tá, mas essa lei foi criada porque antes se alguém cortava o braço de um, ele ia lá e arrancava a vida do outro. Se alguém matava um, ele ia lá e matava toda a família do outro. Então pronto, uma lei. Fez em um, vai receber. Jesus está dizendo, não, não é assim. Eu convido você a viver o perdão. Você não combate o mal com o mal. Ali depois ele vai falar, vós ouviste, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não, ama teu inimigo. E é interessante, porque às vezes alguns casais chegam para mim e eles estão vivendo um caos. Parecem dois inimigos, nem parecem marido e mulher. E qual que é o primeiro passo? Estão ali, numa queda de braço, eu estou certo, eu falo, ó, para. Coloca amor. Coloca amor. Quando começa a ceder, abaixar a poeira, colocar amor, aquilo, aquele mal cessa. Né? Então, esse é o segredo para a vida. Ah, mas a pessoa me faz o mal, eu não consigo, eu tenho que fazer o mal para ela. Não. Isso é oferecer a outra face, eu vou fazer o bem. Ela dá o que ela tem condição de dar. E eu dou o que eu tenho condição de dar. Agora, se o mal do outro me torna uma pessoa má, então eu me corrompi. Eu jamais posso deixar que a maldade do outro faça de mim uma pessoa má. Né? E ali depois ele vai dizer, olha, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É isso, é esse o caminho que nós vamos trilhar neste novo ano. Você vai chegar no dia 31 de dezembro e vai falar assim, olha, este ano eu consegui. evoluir na perfeição. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude nesse projeto de conseguirmos vencer todo esse mal, buscando a santidade, buscando a perfeição, zelando deste corpo que é templo do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto